O domingo de votação foi de muita fila na maioria dos colégios. Para o Tribunal Eleitoral, o movimento intenso deve-se ao número de abstenção menor. Muita gente decidiu ir às urnas. Essa mobilização em torno do momento político no Brasil, a própria polarização político-partidária nos faz inferir que o eleitor está saindo de casa para votar. Nós cogitamos uma abstenção menor para essa eleição. Nós mesmos que costumamos pegar fila para votar, eu precisei hoje, pela primeira vez em 23 anos, usar o meu crachá de servidor para poder conseguir votar, senão eu não voltava para cá para estar com vocês. Goiás registrou 59 ocorrências por crimes eleitorais. Em Goiânia, um homem chegou a ser detido depois de quebrar uma urna eletrônica a pauladas. Um homem que não teve a identidade revelada passou por audiência de custódia e foi liberado. A urna danificada foi substituída e todos os votos computados. Nós tivemos 80 ocorrências em urnas eletrônicas em todo o estado. 36 urnas foram substituídas. Na capital, 31 urnas com algum tipo de problema. São situações corriqueiras, normais, elas costumam acontecer em toda eleição. Nós temos uma contingência mais do que suficiente para atender o histórico de substituição dessas urnas. Esse número está abaixo de 2% do total das urnas disponibilizadas. Cerca de 6 mil policiais reforçaram a segurança nos 246 municípios do estado. Para o TRE, as eleições foram tranquilas e ocorreram dentro da normalidade. Nenhum registro chegou até nós que trouxesse preocupação com essa questão de um eventual acirramento entre os antagonistas nessa disputa eleitoral de 2022. Tudo tem transcorrido no estado de Goiás dentro da mais perfeita ordem, mais ou menos como a gente vinha com base nas informações da Secretaria de Segurança Pública e da Polícia Federal, prevendo. Não há um clima no estado de Goiás que é historicamente ordeiro no contexto das eleições gerais. Não há nenhuma preocupação até o momento.